Pessoal, meu nome é Paloma, eu sou aluna do curso Unirádio, de Radiologia Online. Tenho experiência com a Radiologia Veterinária há aproximadamente 3 anos. E o que o curso tem me ajudado, principalmente, é ganhar confiança com relação aos diagnósticos, interpretar melhor as imagens e ganhar confiança de que eu estou fazendo uma boa avaliação e ajudando o meu paciente da melhor forma possível. Também relembrar alguns conteúdos que a gente estuda, mas como não são tão frequentes na rotina, às vezes a gente acaba esquecendo, né? E tem sido muito legal fazer o curso.